...em uma operação feita pela polícia civil e militar contra o tráfico de drogas no Morro do Papagaio. Elas são suspeitas de integrar a gangue Comando Beco do Galope. Esse Comando Beco do Galope usava casas de moradores para esconder drogas, montar os seus quartéis, montar suas estruturas, mas, como diria meu querido Rios Neto, a casa deles caiu, eu dou crédito quando eu falo a frase, né? A repórter, até o Correia, acompanhou tudo e vai mostrar pra gente agora. Vem! A operação começou cedo. No Morro do Papagaio, na região sul de Belo Horizonte, eles cumpriam 30 mandados de busca e apreensão e 24 de prisão. Neste ponto do aglomerado, dois homens foram presos. Um deles usava tornozeleira eletrônica. Segundo a polícia civil, é Fabrício dos Santos Pereira. Ele seria gerente do tráfico. O outro preso, é Erikson Maurício, de 21 anos. A vila teve a rotina alterada, com a movimentação da polícia. Eu tô impressionada com isso. O que é isso que tá acontecendo? É uma operação policial pra coibir o tráfico de drogas. O que a senhora acha disso? Ah, eu acho ótimo. Em vários pontos do morro, viaturas levavam presos. Nessa, havia duas mulheres. Segundo a delegada, a gangue tocava o terror no aglomerado e tentava ganhar mais espaço no tráfico de drogas. De acordo com as investigações, o bando era liderado por dois irmãos. Fábio Henrique Marciano, de 26, e Gabriel Hugo Marciano, de 22 anos. Esses irmãos expandiram esse tráfico, esse comércio ilícito e angariaram outras pessoas, pessoas de bens, cidadãos comuns. E usavam também vizinhos pra poder armazenar drogas nas residências, para não deixar essas substâncias ilícitas nas residências dos próprios alvos. O homem, apontado como fornecedor do comando Beco do Galope, também foi preso. Ele foi identificado como Júlio Martins, conhecido como Júlio Merrão. O principal alvo ameaçava as pessoas, ele ainda também ostentava uma vida incompatível com a realidade financeira dele. Presos nessa viatura, são dois presos aqui, uma mulher e um rapaz? Duas mulheres. Duas mulheres? Isso. E essas mulheres, então, já comprovadamente envolvidas? Comprovadamente envolvidas. Os presos foram levados para essa delegacia, onde parentes já aguardavam, alguns bem nervosos. Sua filha é maior ou menor? Maior de idade. Ela é inocente, né? Lá em casa não tem nada, não. Eles olhou lá, não achou nada, não. Você tá preso por quê? De interesse, nossa. O pessoal tá dizendo que você é da gangue? Que gangue? Eu sou de gangue nenhuma, nossa. Por que você tá sendo preso, então? Só a conta, nossa. Entre os presos até agora estão seis mulheres e dez homens. Ainda oito pessoas foram agidas. De acordo com informações da Polícia Civil, as investigações começaram no mês de fevereiro, após uma grande apreensão de drogas no morro, que pertenceria à gangue do Garope. Segundo a Polícia Civil, o grupo, que tem mais de 25 integrantes, ostentava também poder nas redes sociais. Armas de vários calibres, bonés que fazem referência ao nome do bando. As fotos postadas no Facebook revelam o estilo de vida dos criminosos, que não escondem o rosto. Aqui, preservamos a imagem de alguns, porque são menores. Segundo a polícia, na fase anterior da operação, foram apreendidas cinco armas e quase dez quilos de drogas. Maconha, cocaína e crack. O trabalho da Polícia Civil é em prol da sociedade, para trazer segurança e tranquilidade à população mordeira de Belo Horizonte. Pois é, Minas Gerais, é aí que está o detalhe, né? Nós temos que entender que, infelizmente, vamos colocar dessa forma, infelizmente, nós temos um tráfico sedutor, né? Vamos preparar minha querida Tela Correia, viu, Bruninho? A Tela está chegando por aqui, eu queria muito falar com ela. Nós temos um tráfico sedutor, nós temos uma comunidade abandonada, nós temos um quadro social que faculta, eu não estou dizendo isso, mas que faculta a nossa adolescência, a faculta a nossa juventude a desejar ter as facilidades que são apresentadas aos nossos adolescentes, aos nossos pré-jovens, pelos bandidos. Quais são essas facilidades? Tênis da moda, são as facilidades das roupas da moda, são as facilidades das fotos da ostentação, são as facilidades dos tênis, como eu já disse, é o dinheiro, é aquela coisa sorrateira do, não, fica com a gente aqui que você vai se dar bem. E tudo isso acontecendo num palco onde realmente o Estado, ele é absolutamente omisso, né? Ele não consegue, o Estado não é o Estado policial, não. Não é o Estado segurança pública, não. É o Estado social. Ele não consegue chegar. E quando chega, chega de forma precária, né? Você vê que são becos e vielas, com moradores absolutamente decentes. Hoje pela manhã, quando é até eu estava ao vivo comigo, um dos moradores do aglomerado falou assim, Stanley, por favor, só reforça aí pra nós, que aqui, a grande maioria das pessoas que moram aqui, me dá a tela cheia, Milton Ribeiro, que eu vou mudar pra dois? Eu já estou recebendo aqui a minha querida Théo Corrêa, que estava lá, e ninguém com mais propriedade do que ela pra tratar desse assunto. Mais uma vez, minha mestra querida, minha amiga, estamos ao vivo pra Minas Gerais inteira. Théo, acompanhar de perto um trabalho dessa magnitude, dessa natureza, requer uma expertise que só você tem. Como é que foi pra você estar naquele lugar, naquela hora, e vendo todo esse aparato aí acontecendo? Boa tarde pra você, Théo. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, pessoal que nos assiste em casa. Olha, obrigada pela expertise, e não sou somente eu, claro, outros colegas estavam lá. Agora, é uma adrenalina muito grande, o tempo inteiro muita adrenalina, a gente foi pra lá com informações iniciais de que uma operação acontecia contra o tráfico de drogas, e ao longo dessa operação que as informações foram chegando. Sim, mas aí você chegou, Théo, de manhã cedo aqui, né? Vamos explicar como é que funciona. Chega na redação, fica sabendo que tá acontecendo uma operação, mas não sabe direito onde é, não sabe quem são as pessoas, e quando lá se depara com uma gangue que é responsável por tocar o terror num lugar de gente tão honesta, porque o povo tava aqui comigo de manhã assim, fala com a Théo, vai falar com a Théo, então tá parecida de saber que os moradores aqui são pessoas da melhor qualidade. São alguns poucos, né, Théo? Sim, foi o que a gente destacou, né, na nossa fala, que 99% das pessoas são cidadãos de bem, que moram ali. Agora, o tráfico, quando ele chega, ele encampa. Ele faz o que a delegada disse, olha, a operação chama Elba por quê? Porque é um rio da região de onde Hitler acabou perdendo, finalmente, a guerra, e que, segundo eles, essa história de Elba é porque ele foi muito ambicioso ao tentar abarcar uma área muito maior do que a que ele já tinha. Então, Elba, porque essa gangue, a gangue do Galope, estaria tentando abarcar uma área ainda maior do que ela já alcançava aí no aglomerado. Agora, como o Stanley bem falou, a gente chegou sem informações, acontece assim, eu costumo dizer que o meu telefoninho vermelho, que é rosa, ele toca de noite, ele toca de madrugada, e ele tocou de madrugada. Sou testemunha disso, né, Théo? Tocou de madrugada. Você tá aqui, cadê a Théo? Sumiu, cadê a Théo? Tá na rua. Sumiu, tocou de madrugada, e só dizendo assim, olha, vai ter uma grande operação hoje, é polícia civil com o apoio da polícia militar, e eu não posso falar mais nada, né? E ao chegar aqui, a gente começou a receber outras informações, fomos pra lá, seguimos o nosso faro, o nosso feeling, e conseguimos, juntamente com a nossa equipe, encontrar algumas viaturas, e seguimos essa viatura. A gente pegou o flagrante ali, mas é um risco que se corre de chegar num local e não se encontrar nada, de se deparar com alguma situação de violência. Quando eu saía desse primeiro ponto, onde a gente parou, exatamente esse ponto ali, o nosso auxiliar, o Alvarez, estava no carro, e nós ainda no chão, quando as viaturas já haviam saído, e ele chegou a ouvir de uma pessoa, vaza, sai fora, e a pessoa pegou pedra no chão, né? Olha pra isso. Então, quando eu estava novamente no carro, ele estava meio assim, nervoso, e dizendo que quase que a gente poderia ter levado uma pedrada no carro, ou em direção a nós mesmos, né? São riscos que fazem parte da nossa profissão. A gente viu aqui na arte que foi montada pela nossa edição, que é apresentada pela polícia, inclusive, que eram irmãos, eram uma família, eram dois rapazes e uma menina, e foram presas várias mulheres também, não quiseram falar com você, né? Sim, não quiseram falar comigo, a gente mostrou a imagem delas. Esse homem com quem eu conversei, agradeço demais, seu Antônio, a abordagem da gente, às vezes, assim, meio veloz, né? É verdade. Mas ele nos atendeu com muita tranquilidade, e é o seguinte, a delegada me disse que a maioria dessas mulheres são o quê? Namorada, esposa, mulheres ligadas a esses homens envolvidos com o tráfico, que acabam sendo envolvidas também. E você sabe, muitas, não estou dizendo nesse caso, mas em vários momentos de cobertura policial, a gente já mostrou que muitas acabam tomando, às vezes, lugar até do marido, quando ele morre no meio da confusão de tráfico, né? Se não participam no princípio, acabam se envolvendo durante e assumindo ao final. Isso, inclusive, quando a gente fez uma matéria especial lá na penitenciária de mulheres, que é conhecida como a Casa Rosa, aqui em Belo Horizonte, eu conversei com muitas mulheres que relatavam isso, que se envolveram com o tráfico por causa do marido, por causa do amante, por causa de algum parente que estava ligado. Às vezes foi levar a droga na cadeia, às vezes o parceiro morreu e começou a pedir que ela fizesse pequenos favores. São forçadas, até. Não estou dizendo que é o caso dessas mulheres, estou dizendo que isso acontece frequentemente. Eventualmente, pode ser que uma delas seja forçada a fazer isso, pelo medo do que pode acontecer na comunidade? Com certeza, com certeza, porque depois que você se envolve com a pessoa, é difícil, é como a droga, como o usuário de droga, é fácil entrar, é difícil, é sair, né? Agora, uma última pergunta para você aqui. Você chegou com o microfone na mão e entrevistou uma delegada de uma segurança, de uma clareza na fala. Quem é que pode dizer agora que as mulheres não estão mandando esse prazo, então? Doutora Cristiana Angelini, eu agradeço mais uma vez, super competente. Nós estivemos com ela há pouco tempo, Stany, numa operação que eu tentei trazer ao vivo aqui também, lá de Nova Lima, e a gente se deslocou e não conseguiu localizar. Essa doutora Cristiana Angelini, a gente não conseguiu localizar porque a gente não recebe informações certas. A gente recebe alguma informação, a gente atira no que vê e pega o que não vê. É o que eu costumo dizer. Eu agradeço muito a ela, né? E informações atualizadas agora, né? Já são 20 presos, né? São 7 mulheres e são 13 homens. Há dois foragidos, mas a polícia militar continua com os mandados para cumprir. Se eles forem localizados em qualquer lugar, lugar, comendo, almoçando, tomando café, serão presos. Serão presos. E dois já haviam sido presos na noite passada, porque essa operação, ela começa, né? Ela tem todo um cuidado. Sim. E ontem os mandados já estavam expedidos. Então, dois já haviam sido presos ontem. Então, de manhã para agora, ao meio-dia, três já foram presos, além daqueles que nós nos dissemos para amanhã. Já, já estão na cana. Eu queria dar um conselho, que você ouviu aí, pela bandidagem. Eu disse que você assistiu a Teorosa Alerta, que nós estamos com mania de prender os outros em flagrante. O negro está olhando a outra concorrência lá. Aí nós chegamos lá. O que foi? Rapaz, ele viu a polícia chegando perto dele. Ele estava assistindo a concorrência e foi preso. Eu quero até pedir desculpa aos colegas, que às vezes sentem assim, a minha atitude como uma atitude invasiva. Eu costumo chegar e avisar o coleguinha, eu estou entrando ao vivo. Ali não deu, eu entrei sem querer ao vivo numa outra emissora, mas a gente é colega. A gente não está ali para furar o olho do outro. Mas estávamos ali, cobrindo o mesmo fato, no mesmo local, a outra emissora ao vivo. Eu ao vivo, eu não tinha nem noção que ela estava ao vivo, porque o equipamento dela também é pequeno, é menor que o nosso, né? Então eu já me desculpei com o colega e o único erro meu, talvez, tenha sido falar o nome do nosso programa ao vivo, porque a gente poderia dividir o espaço como dividimos. Ele fazendo as suas perguntas, eu respeitando, e eu fazendo as minhas, ele me respeitando. Pois é, eu agradeço demais você. Eu vou aproveitar aqui só para poder falar o seguinte. Enquanto a menina que está fazendo aqui o programa, o vídeo show, continuar falando de minerada, eu vou continuar falando na alterosa alerta ao vivo, tá? Então, aquela menina que está apresentando o vídeo show lá... Minerada! Não fala mais não, porque está registrado no meu nome, tá bem? Então, vamos gerar a conta por aqui. Obrigada, meu amor. Obrigada, Stony. Mais uma vez, grande pra você, minha rainha. Obrigada. De manhã cedo, é uma segurança danada saber que ela está na rua, só bem pedrada. É uma alegria trazer essas coisas, a gente gosta do alvivaço mesmo, sabe? Esse calor da rua. A gente gosta do estúdio, mas a gente ama o calor da rua. E daqui a pouco tem coisa mais. Tem mais coisa quente. Tem mais coisa quente. Tem mais coisa quente que eu trouxe aqui pra você. Você de sapatão, todo bonitão, subindo, tem barranco horroroso. Hoje eu vim preparada. Eu percebi. Hoje eu vim preparada. Beijo. Minha mestra, com Deus mais uma vez, obrigado. Um beijo pra você que está em casa nos assistindo aí, viu? Tchau, eu volto da rua. Essa é a Téu Correia, não tem mais ninguém, não. Trabalhada.